Hoje meus amigos, vamos fazer um mega encontro de carros no drive-thru, mano, vamos parar o drive-thru hoje, rapaz, é isso mesmo, rapaziada Opa, e aí, abençoados que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês Hoje, meus amigos, é o seguinte, tamo aqui no meu, no seu, no nosso rebaixado zelete Brasil, né, mano? E hoje, cara, é o seguinte, rapaziada, hoje é o seguinte O que é que vai acontecer hoje, meus brothers? Hoje, hoje, rapaziada, a gente vai juntar uma galera, juntar uma galera não, porque não tem como fazer isso aqui no jogo, né, mano? Mas sozinho aqui no Reb, né? Mas eu vou pegar vários carros e vou levar lá pro restaurante, certo? E a gente vai fazer, digamos, um ensaio, né, pro drive-thru que vai vir aqui pro rebaixado zelete Brasil, né? Vamos fingir que o restaurante é um drive-thru, rapaziada, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai no drive-thru, vamos fazer tipo drive-thru mesmo, certo? E vambora pro vídeo zel, meus parceiros, ó, mano, a bandeira ali, ó, bandeira do Brasil ali, ó, bandeira da SEB Games, ó, véi, que da hora, mano? Ó, bem top, hein? Muito top, hein? Bem louco, hein? Empolgante, hein? Muito top, bem da hora. Sem rolação, bora partir lá, né, pra fazer aí essa caminhada que vai dar um pouquinho de trabalho, né, mano? Convenhamos que vai dar um pouquinho de trabalho, tô aqui com a minha Amarok V6, minha Amarok vencida, né? É, rapaz, vamos aí, ó, vamos precisar de um guincho, né, mano? Vamos precisar de um guincho, certo? Porque a distância é um pouco longe, né, mano? A distância é um pouco longe, convenhamos. Eu não vou montar carro se for montar os carros, mano, vai demorar muito, tá ligado? E a gente já tem alguns carros montados, mano, então a gente vai só botar os carros no guincho e levar pra lá, filho. Vamos tacar uma racha aí no guincho. O guincho vai sofrer hoje pra levar esses carros tudo pra lá, mano. Vai sofrer, mas bora levar, hein, não vai trabalhar de quê? De guincho hoje, né? De guincho, dois vidinhos, vamos pro drive-throw e vamos trabalhar de guincho, diga aí. Rapaz, é que é só nesse canal, meus patrões. É só nesse canal que você encontra conteúdo diferenciado. É, rapaz, já se inscreve no canal, rapaz, já dá pra te bater aí 150 mil inscritos daquele modelo brasileiro, beleza? Bora pegar uma montaninha aqui, né? Olha aí, ó, montanazeira. Eu vou pegar aqui também um jetão de manobras. Deixa eu ver quantos carros já tem ali. Três, né? Só falta mais um carro, correto? Mais um carrinho. Qual vai ser o próximo carro? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, saveira, né? Não pode, não pode faltar uma saveirinha dessa aqui, ó, mano, ó, tá tudo lindo. Ó, mano, esse carro aí, rapaziada. Só o carro bonito, mano, hein? Equipado por quem? Por mim, claro, com certeza, né? Só o carro bonito e a minha maroca ali, né? Minha maroca tá meio originalzinha, meio sem som. Minha maroca é básica, né, rapaziada? Que eu uso pra trabalho também, então a gente não pode tá equipando ela, assim e tal, fazendo essas coisas e tal, entendeu? Então tem que tomar cuidado, né, rapaziada? Tomar cuidado. E ela vai ser a primeira vítima, mano, que vai levar, a gente, vamos levar lá pro, pro, digamos que drive-thru, né, mano? Digamos que drive-thru. Vamos pegar aqui já o bichão, né? O bitelão que tá emprestado. Eu tenho o caminhão guincho, mas é a mesma coisa de não ter, você sabe muito bem, né? Vamos estacionar aqui, ó. Vamos colocar aqui, aí, 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 pronto. Pega um pouco pra cá. Aí, ó. Pronto, rapaz. Aí, ó. Pronto. Bora pegar o bichão, o bitelão ali do caminhão guincho. E a gente vai partir lá pro restaurante. Né, mano? Acho que já tem centenas de vídeos, meu irmão. Eu até, no último vídeo eu mostrei pra vocês, são centenas. São milhares. São vários e vários vídeos das pessoas, né, indo pro drive-thru naquele restaurante, né? Fingindo que lá é um drive-thru. Mas, finalmente, o nosso sonho se realizou, mano. Eita, que susto. Finalmente, a gente vai poder ir pra um drive-thru. A gente vai ter um drive-thru pra poder ir, né? Ainda bem, ainda bem, né? Vamos aguardar aqui. Porque a gente tá demorando muito pra aparecer o guincho. Vou até cruzar meus braços aqui, mano. Vou até cruzar meus braços aqui. Aí, apareceu, né? Só porque eu disse que ia cruzar os braços. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos pegar o guincho. E vamos levar a Maroc pra lá. Certo, mano. Aqui tá um calor, meu irmão. Você tá doido, fio? Tá mó calor aqui. Tá calor aí, rapaz. Onde vocês moram aí, mano? Comenta aí, mano. Comenta aí qual a cidade que vocês moram. Pra me conhecer de onde é que vocês é, mano. Eu sou aqui da Bahia, mano. Aqui o sol tá tinindo, né? Tinindo, tinindo, tinindo. Né? Então, o calorzão aqui tá tenso, mano. Comenta aí de onde é que você mora, de onde é que você é, né? Pra nós tá sabendo aí. É, eita. Pra mim tá sabendo aí de onde é que você mora, né? Vai que você mora perto de mim, mano. Vai que você mora aqui na Bahia também. Perto de mim, aqui na minha casa, aqui do meu lado. Já pensou? Então, né? Vamos parar aqui, ó. Sobe. Gente, sobe. Para aí. Pronto, ó. O carrinho tá aqui em cima já. Eu me liguei aqui, ó. Sobe devagarinho. O carro vai subindo devagarinho, meu brother. Vai na manha, na calma aí, meu brother. Aê, meu irmão. Que é o Paulo. Paulo, rapaziada, na situação. Mas é isso, mano. Simbora. Bora tacar marcha. Que esse é o primeiro carro. Ainda tem quatro, né, mano? Por que a gente não tem o poder de andar com vários carros ao mesmo tempo, né, mano? Que pena, né? Que pena que a gente ainda não tem esse poder de andar com vários carros ao mesmo tempo. Então, vambora partir pra lá. Eita, mano. Nossa, mano. Tô barbeiro todo aqui, hein, mano? Eu acho que eu bati a mão no microfone aí. Vai fazer uma zoada feia, ó. Mas não tem problema. Eu acho que vocês não vão se importar com esse barulho, né, mano? Mas tá aí, ó. Chegamos com o primeiro carro, mano. Chegamos com o primeiro carro aqui. Vamos descer. Vamos descer aqui no nosso carro. Não, poderia descer sem poder descer essa prancha, né, mano? Só pular de lá de cima, né? Mas eu acho que não dá nem pra entrar no carro. Deve dar pra acontecer algum bug, né? Porque é assim que acontece no seu jogo, mano. Sempre tem um bugzinho da hora pra gente utilizar no jogo. Algum bug da hora, algum bug não da hora. Mas é isso. Isso é a vida. Eita, mano. Tomei um choque, meu irmão. Nossa, mano. Tomei um choque aqui, rapaz. Mano. Tomei um choque. Eu acho que é no bagulho aqui, ó. Eu acho que foi no bagulho do... Da... Do fone, mano. Nossa, velho. Tomei até um susto agora, rapaziada. Tomei mó chocão aqui, mano. Cê tá doido, mano. É o super choque. Eu vou dar choque no seu sistema. Tomei um belo choque aqui, mano. Pô, mano. Eu espero que não trave o jogo. Rapaziada, por favor. O jogo não trava não, mano. Não trava não, jogo. Por favor. Não trava não. Não trava os seus amiguinhos. Não tem que arreguer. Ó, meus amigos. Algum tempo depois. Mais especificamente, alguns minutos depois. Ou algumas horas. Não. Alguns minutos depois, mano. Tô voltando aqui. Mano, já levei quase todos os carros pra lá. Só falta um. Que é o último que a gente tá indo buscar agora. Pra gente mostrar pra vocês lá. O mega encontro de carros no DriveTru. Aqui no Rebaixados Elite Brasil, mano. Só falta o jetão, né? Eu parei de gravar, mano. Porque eu achei que ia travar o jogo, rapaziada. Porque às vezes tem mania de travar do nada, tá ligado? Começa a travar, mano. E aí eu perdo tudo, mano. Tem que começar tudo de novo, tá ligado? Aí eu parei de gravar, mano. Levei todos os carros pra lá. E agora vamos levar o jetão, né? Aquele modelo brasileiro. Né? E vocês vão ver como é que ficou lá, mano. Nossa encronto, velho. Nossa encronto de carro, né, velho? No DriveTru. Mas vocês vão ver o DriveTru ficou massa, mano. Ficou massa. Mano, acho que eu vou ir pilotando esse carro, hein? Não vou nem no guincho, mano. Eu vou ir de carro mesmo. Vou ir no toque dele. Oxe. Vou no guincho nada, mofo. Vou ir pilotando esse carro aqui, ó. Tá ligado não, hein? Tá ligado não, hein? Oxe. Eu vou ir pilotando. Eu vou no toque, papai. Pode encostar lá. E aqui nós é nóis. Tá ligado que nós... Eita freio. Aí, rapaz. Pode encostar lá. A gente vai no toque do carro, mano, né? Já estamos chegando já naquele modelo, hein? Aquele modelinho. Vou pegar pro lado de cá, ó. Olha lá, mano. Não é imaginável lá onde já estão lá, rapaziada. Vou até dar uma volta aqui, mano, ó. Vai segurando a situação, mano, ó. Só carro top, hein? Ó, Saveiro, Montana. Olha isso aí, ó. Mais um jetão chegando aqui pra completar aqui, né, mano? Vou até tirar um print aqui que merece, né? Merece um printzão aqui, ó. Toma, rapaz. Print aí. Toma ali print, rapaz. Olha aí, ó. Vai segurando, meus patrões. Vamos manobrar aqui o jetera, né? O jetão de manobras. Bora voltar aqui, ó. Pronto, rapaz. Olha aí, ó. Eita, freio aí, menino. Frio aí. Olha aí, ó. Segura, rapaziada. Vou até descer aqui do carro. Olha aí, olha aí. Nossa, mano. Jetão, Saveiro G4, Montana, Saveiro G5, né? Você tá doido. Yamarok V6, rapaziada. Olha isso, velho. Deixa eu posicionar aqui uma câmera melhor pra ver se a gente consegue tirar uma outra thumb melhorzinha aqui, né? Ó. Ó. Olha isso, rapaz. Olha isso, rapaz. É muito carro, rapaziada. Muito carro. Não vai nem caber na tela, ó. Olha aí, ó. Vamos tirar aqui, ó. Tirei outra. Bora subir em cima da Maroc agora pra tirar mais uma. Tentar tirar mais uma, né? Olha aí, ó. Em cima da Maroczera de manobras. Olha aí, rapaz. Segura. Ó. Vai segurando, fio, fio. Chama. Pronto, rapaz. Daquele modelo, rapaziada. Agora aqui, mano. É só chamar a rapaziada pra colar aqui, ó. Cada um pega seu carro, entra ali no DriveTru, paga o lanche e cai fora, rapaziada, daquele modelo, né, mano? Bom, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Amassa no like. Lembrando, mano, que ainda é esse mês. Essa é a atualização aí com o DriveTru pra gente estar jogando de verdade aqui no Rebaixadeiro de Brasil. Fechou? Tamo junto. Tá na hora.